Levanta dessa cama, pelo amor de Densley Levanta dessa cama, pelo amor de Densley Pelo amor de Densley Pelo amor Quantas vezes você chegou a desacreditar Por muito tempo te fizeram desacreditar E quando você só pensou em aceitar Pelo amor de Densley Pelo amor de Densley Quantas vezes a solidão foi o seu lugar E a inquietação parecia nunca acabar A única preocupação era em se culpar Pelo amor de Densley Pelo amor de Densley Quantas vezes eu chorei sem saber o que fazer Me perguntava o que eu fiz pra merecer Só gritava sem saber o que dizer Pelo amor de Densley Quantas vezes eu deitei e vi o dia amanhecer Senti todo meu pensamento me corroer Eu vi meu corpo sem juízo adoecer Pelo amor de Densley Pelo amor Levanta dessa cama, pelo amor de Densley Levanta dessa cama, pelo amor de Densley Levanta dessa cama, pelo amor de Densley Pelo amor de Densley Pelo amor Levanta dessa cama, pelo amor de Densley Levanta dessa cama, pelo amor de Densley Levanta dessa cama, pelo amor de Densley Pelo amor de Densley Pelo amor de Densley Levanta dessa cama, 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 pelo amor de Densley Pelo amor de Densley Música Mas desde o seguinte, ó, passando a visão real pra ti Meu, quando precisar, qualquer coisa, qualquer coisa Me dá um toque, me avisa, entendeu? Não passa por esse veneno sozinha Se eu não puder te ajudar, eu arrumo alguém que possa te ajudar, entendeu? Não tem terror, mas não fica passando por essa situação sozinha Júbia, agora tá tudo bem Tô em casa já Fica tranquila que tá tudo bem Vai ficar tudo bem Quer dizer, já está tudo bem Tá? O veneno é assim mesmo Eu tô acostumada já com isso Mas tá tudo bem, fica tranquila Eu tô acostumada já com isso Eu tô acostumada já com isso Eu tô acostumada já com isso